Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a recuperação. Nós vamos aprender a fazer a recuperação utilizando o PGRestore. Quando eu vou utilizar o PGRestore para fazer uma recuperação? Sempre que eu fizer um Dump, utilizando um formato diferente do padrão, que no caso é o texto plano. Então se eu verificar aqui o manual do PGDump, eu venho na parte de formatação e eu tenho quatro tipos de formatos. O padrão, que é o texto plano, que nada mais é do que arquivo texto comum. O custom, que seria o equivalente a um arquivo binário. O diretório, que seria o formato de diretório, ele é o que pode ser usado até para fazer paralelismo. Então se você fizer um Dump utilizando o formato de diretório, você pode fazer com que ele utilize processos paralelos, utilizando o jobs. E eu tenho o TAR, que seria um arquivo no formato zipado, no arquivo comprimido. Todos eles são necessários para utilizar o PGRestore. Então sempre que eu fizer uma formatação custom, director TAR, eu vou estar trabalhando com o PGRestore. Então, na aula anterior, nós fizemos um Dump no formato de diretório e um Dump no formato binário. Então nós vamos fazer a restauração deles utilizando o PGRestore. Vou acessar aqui o meu Postgres e vou criar aqui dois Databases. Um que eu vou chamar de binário e um outro que eu vou chamar de diretório. Criei esses dois Databases, vou voltar aqui e agora eu vou fazer a restauração desses Databases. Então eu vou utilizar aqui o PGRestore. Simplesmente aponto para o banco que eu quero restaurar, que no caso é o binário, e falo qual é o arquivo. No caso é o arquivo .bin. E se eu quiser fazer agora isso da mesma maneira, eu posso fazer isso para o diretório. Basta eu alterar o nome do Database, que eu vou chamar de diretório, e apontar para o diretório que se encontra os meus dados. Então se eu acessar aqui agora o Postgres, eu venho aqui no binário e ele está as minhas tabelas junto com os meus dados. Se eu vier aqui agora no diretório, ele possui as tabelas juntamente com os meus dados. Beleza? Outra coisa interessante é que se nós formos aqui no manual do PGRestore, na parte de formatação, ele avisa que não é necessário colocar esse campo, porque o próprio PGRestore já identifica qual deles. Porém o que nos interessa é saber que o PGRestore, ele aceita jobs, ou seja, ele aceita que ele seja executado de forma paralelizada, ou seja, ele aproveita os outros processadores. Isso é muito interessante para quando eu tenho um banco de dados muito grande, se eu tenho uma database muito grande, eu preciso restaurá-lo, então eu posso utilizar de diversos processadores para fazer com que ele faça uso do paralelismo e faça um restore muito mais rápido. Tudo bem? Uma coisa interessante de saber é que ele só deve ser usado quando eu estiver trabalhando com formato binário e com formato de diretório, ele só aceita esses dois formatos, tá? Então se eu estiver utilizando o formato TAR, eu não consigo fazer ele de forma paralelizada, eu só consigo fazer o paralelismo dele através do binário e do diretório. Tudo bem? Então esse aí é o PGRestore. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!